Bom, olá pessoal, bem-vindos! Seja o Dan Hobbit mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje vamos falar sobre uma arma, que é essa arma aqui, tá difícil de pegar Mas você tem que tentar, porque ela é cara Aqui ó, ambassador Ela veio com a atualização agora da Yarelle Ela é um rifle de assalto, tá gente? Corpo, tá vendo? Hum... Não testei ainda, tô tentando buildar ela Pegando ainda, vou tomar uma parte, rapaz, que soa dor Bom, ela custa 220 de platina e o diagrama você não tem como comprar, rapaz Nem a parte dela, você vai ter que farmar, beleza? Ou comprar com outros player Aqui ó, precisa de um cano, um receptor e uma coronha Dan, aonde que eu farmo essa arma? É, rapaz... Venha para o sofrimento, porque essa arma aqui tá difícil, viu? Essa ambassadora é embaçada de pegar, rapaz Desculpa o trocadilho, mas a bichinha não é fácil Seguinte, você vai precisar da missão de Helljack, tá? Bom, você vai ter que fazer também algumas missões Tem uns lugares específicos, tá vendo aqui ó? A gente vai ter aqui ó, missões de sobrevivência Só que acontece, a cada 20 minutinhos que tem a chance de vir Só a cada 20 minutinhos Eu vou até mostrar aqui a chance de drop Pra você não ficar assim, ai, chorando Vai dando, véi, véi Difícil, difícil Seguinte, o que tá dizendo aqui no site ó, tá vendo ó? Na lua... Não, lua não, desculpa Próximo ao véu, tá vendo ó? Próximo ao véu é Luan, certo? Tá? O drop aqui ó, gente Cada parte, tá? Ó, tem uma, duas, três, quatro, certo? Você vai ter que ficar aqui na lua Eu não sei se aqui é o receptor Deixa eu ver aqui ó Sobrevivendo a Vênus, Netuno, Plutão, tal, tal Ah tá, aqui ó Na missão aqui Deixa eu ver aqui É na missão do véu, tá vendo ó? Do véu aqui ó, vem o BP, certo? Tá aqui ó, BP, blueprint, tá vendo? Então, essa missão aqui Deixa eu só tirar aqui o monitor 2 pra gente ver Tá? Então, essa missão aqui ó, tá? Ela vai vir o BP Beleza? Sobrevivência, gente, tá? Vai ter uma missãozinha raio jack normalzinha Você vai parar lá E demora 20 minutinhos Deu 20 minutinhos? O legal também é pra você tá upando o seu... O seu... Neclamec Legal aqui, viu? Porque pelo menos você tem uma opção aí de tá upando ele legalzinho também, tá? Bom, vamos lá fazer o... Vou mostrar o outro aqui ó Bom, tá dizendo aqui o seguinte, né? Aí depois temos em Vênus, tá? Próxima Vênus aqui ó, tá? Vênus Vamos ver lá, Vênus Que temos em Vênus aqui Vênus com sobrevivência Conome ali de sobrevivência É em Lucle Lucle Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Cadê? Cadê o nosso... Círculo Pera aí É próxima... Próxima Vênus Tá? Tá dizendo aqui ó Tá vendo? Próxima Vênus Sobrevivência de Vênus Deixa eu achar aqui ó Defesa Orfix Aqui, beleza Deixa eu mostrar pra vocês aqui pelo outro monitor Pra vocês acompanharem aqui, tá? Monitor 2 Tá Em Vênus aqui, tá? Essa parte aqui ó Opa, desculpa, sobrevivência Beleza? Aqui tá dizendo Que vem o quê? Vem o bárrio Né? Bárrio dele Certo? Depois vão ter o quê ó Vamos lá Beleza gente ó Vamos lá Aqui você vai pegar o BP Tá? Aqui o BP Certo? Aqui em Vênus Você vai pegar essa missãozinha aqui Uhum Aqui o bárrio Certo? Depois em Plutão 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 Aqui Plutão Tá? Missão de sobrevivência Aqui ó Em Plutão Vai cair o Plutão caiu O receiver dele Tá? E a última parte Que vai ser em Netuno Netuno Rapaz Netuno Aqui ó Tá? Missão de sobrevivência também Beleza? Bom, só pra gente finalizar aqui o vídeo É... tu vai ter que sofrer um pouquinho gente Não tem jeito tá? Não vai ter jeito O que tá dizendo aqui ó Tá? Beleza Bom, as partes das armas estão aqui Eu já mostrei pra vocês Beleza? Então você tem aqui ó No véu Em Vênus Em Plutão Só quero dizer o seguinte Rotação Tá vendo assim ó De 5 a 6 ó De 5 a 6 tentativas né? Rotação C Rotação C C gente É a cada 20 minutinhos tá? Só que aqui a média Que as pessoas estão fazendo Olha só Nooo Oh Meu Deus do céu Tá dizendo Que as pessoas estão fazendo aí Você pode ter de 26 A 80 tentativas E você vai ter a rodada Nossa Senhora Ai Eu acho Que Essas platinas Vão ser bem gasta Porque é o seguinte cara Eu já peguei o BP Certo? Beleza Peguei o BP aqui Só que o restante É tão difícil quanto Gente Quem pegou Fala mais ou menos assim Quantas tentativas que foi Porque que tá dizendo Vai de 26 a 79 tentativas Tá? Então Imagina só Se ficar 50 vezes Vamos por 50 50 vezes A cada 20 minutinhos Né? Vamos ver Nossa Senhora Tempo pra caramba É Eu acho Se for demorar tanto assim É uma arma que compensa Tá comprando com o platina rapaz Porque é o seguinte Ah Eu prefiro vender aí Mais uns 4 personagens Pra conseguir Sabe aquela arma que você fala assim Boja dama Vale a pena farmar? Não Porque é o seguinte Se eu passar aqui ó Eu vou pegar a calculadora aqui Só pra ter uma base De quanto tempo A gente gastaria Gente fala aí quanto tempo Você gastou pra pegar a embaçadora Vamos lá Imagina só né São 50 tentativas Certo? Eu vou fazer vezes 20 minutinhos Certo? Vou dividir aqui Por 60 Tá dizendo que a gente vai gastar Mais ou menos Uma média de 16 horas Pra conseguir Uma parte É muito tempo É muito tempo cara É muito tempo Muito tempo É muito tempo Muito tempo Muito tempo Muito tempo Não vai compensar Não compensa a gente farmar Infelizmente aqui Bom Se você quiser ir lá Farmar Farmar Algumas coisinhas O que é interessante Você pode fazer Uma dica vai Uma dica pra não deixar tanta gente desanimada Porque eu realmente Essa arma aqui Bom Você vai ter que fazer o seguinte Vai ter umas moedas Vou até mostrar pra vocês aqui ó Seguinte Você pode aproveitar tá Você pode aproveitar e fazer em grupo com os amigos Seguinte ó Vamos lá Só pra poder Você vai vir aqui ó Tá vendo o nosso NPC Qual que era mesmo Vou tentar lembrar Era com você É com ele ó Tá Aqui Vamos ver se tá aqui Pra vocês entenderem Talvez uma lógica aqui Pra valer os sacrifícios Pra quem não quer Quem não quer comprar com platina Tá gente Eu Na minha conta principal Eu acho que essa arma aqui Eu vou acabar comprando com platina Ou ver se alguns players Eu já peguei o BP né Mas o resto é tão difícil aqui ver Meu Deus Seguinte Esse NPC aqui ó Tá É onde a gente vai ter que fazer o que ó Tá vendo aqui ó Ver mercadorias Tá Lembra As armas tenente né São essas Quatro mili Você tem que ter o que Você tem que ter aqui ó A holochaves Beleza E eu não tenho nada aqui O que você tem que fazer ó Aproveita que as holochaves Também caem lá Tá Só que é o seguinte ó Vamos lá mostrar aqui O que você vai ter que fazer Pra conseguir E ter a chance De conseguir essa arma aqui Meu Deus do céu A chance é muito pequena meu É tão difícil quanto a proteia Seguinte Você pega os seus amigos Fala gente Vamos lá comigo É rapidinho Não Seguinte ó Vamos lá pro próximo velho Tá Vai ter aqui ó Lembra aquelas missãozinhas Deixa eu pegar aqui ó Tem essas missãozinhas que tem um Uh Tá vendo aqui ó Essa fumacinha O que você vai fazer Quando essa fumacinha tiver Tá Que é a tempestade do Void O que você vai fazer Tenta ver se tá aqui ó Tem sobrevivência Então não faça aqui Tá Vamos aqui agora em Plutão Vamos ver sobrevivência Tá vendo Ela não tá aqui ó Tá aqui ó Não tá Tá vendo ó Fica esperto aí quando você tiver A oportunidade de ver que ela tá em sobrevivência Aqui ó Não tá Tá vendo ó Espera cair aqui nas missões de sobrevivência Tá Quando tiver Porque assim Você vai abrir relíquia E tem a chance de pegar as holochaves Tá Porque o resto rapaz Eu te falo que Tá Não vai valer muito a pena aqui Porque essa arma aqui vai ser tão difícil pegar Hummm Falou gente Parece que você gostou do vídeo Mas eu sinceramente aqui Vou tentar formar Mas eu tenho com certeza que essa arma aqui Pra conta principal Eu acho que eu vou atacar aqui Uma platina aqui Vender aí uns Um volt Mais algum personagem Compro Falou? Bom domingo a todo mundo Tchau Lembramos Tendo live segunda a sexta-feira na Twitch Desta manhã Cola lá E estão fazendo live aí na Twitchzinha também Seja à vontade Pra ter papo Pra conversar E até mais Bom final do mês de semana pra todo mundo E bom domingo E tchau Deixa o like no vídeo Infelizmente rapaz Só pra gente finalizar aqui ó Não fique triste tá Vou deixar aqui ó Depois que você quiser dar uma pausinha aqui Tá aqui a chance Remota Mas tem uma chance Tá mais difícil que eu protesto aqui viu Nossa senhora Tchau Deixa o like pra gente tchau